O meu nome é José Avenzoar Arruda das Neves, mas eu sou mais conhecido como Avenzoar Arruda. Não tenho nenhum apelido, apesar do nome árabe, não tenho nenhuma relação de parentesco, apenas uma escolha lá do meu pai, mas eu não herdei, não tenho nenhum apelido. E sempre fui conhecido como Avenzoar Arruda, ainda hoje permanece assim. Eu nasci em 13 de abril de 1962 e tenho 55 anos. Nasci em Bonito de Santa Fé, uma cidade lá do extremo da Paraíba, já limite com o Ceará e também quase limitando com o Pernambuco, portanto é uma das últimas cidades. Se você vê o mapa da Paraíba como um retângulo, João Pessoa está de um lado, Bonito de Santa Fé está do outro. Dependendo do foco você vai dizer que João Pessoa é a última cidade, como nós dizemos lá, e João Pessoa vai dizer que Bonito é a última. Enfim, mas nasci em Bonito de Santa Fé, uma cidade pequena de agricultores, mas muito boa. Eu sempre gostei muito da cidade, até porque a vida nessas cidades pequenas, como é o caso de Bonito de Santa Fé, ela tem uma natureza muito comunitária, muito solidária entre as pessoas e você se sente mais seguro. Então, uma cidade que a gente vivia essencialmente da agricultura, tinha alguns comerciantes, mas a essência da cidade era da agricultura, meu pai, meus pais, meus avós agricultores. E, digamos assim, não tenho nada a reclamar desse período, tenho saudade do período. Claro que hoje não pode mais repetir aquela situação, só que lá não havia as condições para você estudar, por exemplo. Só tinha até o ensino fundamental, não havia o ensino médio na época. Então, terminado o ensino fundamental, eu tive que vir para João Pessoa fazer o ensino médio. Então, a minha infância foi em Bonito de Santa Fé, mas a adolescência, uma parte era João Pessoa, outra parte lá, porque eu só voltava no período das férias escolares. Na adolescência, eu estudava aqui no colégio antigo, colégio ABC, hoje é o CEPAC, ali em Joguaripe, e vim fazer o ensino médio ali, depois fiquei aqui em João Pessoa, e me instalei em João Pessoa definitivamente. Desde a época, eu cheguei aqui com 14 anos, faz bastante tempo. A minha primeira participação em movimentos sociais já foi no ensino médio, no colégio ABC. Houve uma greve de professores, em 89 eu tinha chegado do interior, então meio bicho do mato, como diz a história, mas já naquele confronto eu tomei o partido pelos professores. E aí fui me aproximando dos movimentos de contestação ao regime, era a ditadura militar, e existiam os jornais alternativos, os jornais de esquerda, o jornal movimento, o jornal em tempo, em que chegava aqui, vinha para o Recife, chegava aqui nas bancas, a gente ia buscar, ler, comentar, participava em vez de alguns grupos de teatro, essas coisas. E sempre na lógica de contestação ao regime. Então você vai criando um ciclo favorável à participação na política. Depois que eu entrei na universidade, então isso foi na adolescência. Em Bonita e Santa Fé também eu tive uma participação muito efetiva, porque nós criamos a chamada Associação Universitária Secundarista de Bonita e Santa Fé. As associações universitárias, na época, eram uma forma de contestação também ao regime. Os estudantes saíam na cidade do interior, tinham contato com a universidade, enfim, com a crítica ao regime militar. Quando voltavam para as suas cidades, ficavam meio isolados. E aí se juntavam, se reuniam e formavam as associações universitárias, que produziam eventos culturais, semana universitária. Então, a adolescência minha, como de vários outros colegas, foi meio dupla em termos de cidade. Por um lado, a convivência estudando aqui em Vão Pessoa, por outro lado, nas férias, nos períodos mais vagos lá, onde tinha essas contestações, essas turbulências. Eu iniciei a militância política no processo de fundação do Partido dos Trabalhadores. Eu era uma liderança estudantil, isso foi nos anos 80, e nós ajudamos, mas eu nunca fui candidato. Apenas ajudava a primeira eleição. Eu me lembro bem que nós participamos de uma luta para manter, na época, o Derli Pereira como candidato a governador, o Hidalgo da Silva era o candidato a senador. E essa necessidade de renovação impunha a quem participava e quem externava essas críticas a quase a obrigação de se candidatar também. Não adiantava fazer toda uma crítica sem se apresentar ao público. E era uma necessidade, era uma coisa, uma decorrência natural da participação dos movimentos sociais. Era a porta de entrada na política institucional, na política eleitoral, era a participação dos movimentos sociais. E foi assim que eu decidi participar, ou colocar meu nome à disposição para a disputa do primeiro cargo eleitoral. Em 92, nós tivemos o processo eleitoral. Iniciamos em 93. Então, foi a legislatura, inclusive, que em seguida veio toda uma renovação, digamos assim, no segmento político, né? Ascensão do PT, conquista de alguns governos. E isso estava acontecendo no Brasil todo. Este ano, de 1992, era o ano exatamente, foi o ano em que ocorreu as grandes lutas pelo impeachment do então presidente Fernando Collin Mello. Então, tudo isso fazia parte daquele contexto político. Eu diria que o primeiro desafio, como legislador, quando eu cheguei à Câmara dos Vereadores, foi compreender o funcionamento interno do aparelho de Estado, no caso, a Câmara de Vereadores, que é uma coisa pequena, mas que tem o seu funcionamento, tem sua tradição, tem suas regras. Então, eu tive que ler o regimento interno da Câmara. Isso me dava, inclusive, um diferencial em relação aos outros vereadores, porque alguns nunca leem o regimento da Câmara, não sabe quais são as regras que, digamos assim, ele pode não só cumprir, mas ele pode exigir que se cumpra. Então, ler o regimento da Câmara, a lei orgânica, as resoluções, entender a técnica legislativa, esse foi o primeiro desafio, indiscutivelmente. Então, eu me dediquei um pouco a isso. Eu quero apresentar o requerimento de autoria do vereador Francisco Ferreira, e repito o acordo de ontem, e requer que esta Câmara possa constar na ata dos trabalhos, transmita ao senhor secretário de Obras Públicas, a presença legislativa. É outro, é esse. Então, quando nós chegamos aqui, no início da legislatura, em 1993, era uma Câmara com muitas dificuldades, gabinete muito apertado, não tinha estrutura de servidor, não tinha consultoria montada, não tinha estrutura de comunicação, tudo muito difícil. Claro, que também compatível com a época. Não vou dizer que era uma coisa... Eu não poderia querer que tivesse a estrutura de hoje, naquele tempo. Mas era uma estrutura pequena, relativamente pequena, muito acanhada. Você tinha poucos assessores, e principalmente, uma coisa que eu reclamava muito, e lutei na época para que se estruturasse, que era uma consultoria permanente da Câmara, para que pudesse oferecer aos vereadores, independente do partido, independente de quem entra e de quem sai, que o poder legislativo tivesse a sua vida própria. Ou seja, o legislador, o vereador, no caso, ele é o elemento, digamos assim, transitório. O permanente é a estrutura, o corpo da Câmara, que vai se formando a partir dos seus servidores, da sua consultoria, do exercício do poder legislativo, da técnica. Essa história da indústria da invasão, o que se espreme é a indústria da fonte, o que se espreme é a falta de casa. Você chega às casas de mangabeira, você vai encontrar quatro, cinco famílias morando na mesma casa, porque não tem casa popular, não tem como o povo adquirir casa. O marcante da legislatura foram os embates políticos. Essa legislatura foi uma legislatura marcada pelos embates políticos. A disputa de CPI, as crises que os vereadores tiveram que enfrentar. Inclusive, nós tínhamos votações importantes do plano diretor da cidade, porque o plano tinha sido votado na legislatura anterior, mas os vetos estavam para ser apreciados, nós fomos apreciar. E esse foi o embate importante. O plano diretor da cidade e o código de postura da cidade. Depois teve o código tributário. Então, essa foi uma legislatura que teve muito embate. E com concepções diferentes, projetos estratégicos, muitas audiências públicas. Basicamente, nós iniciamos aqui as audiências públicas. Além de alguns temas bem polêmicos, que na época foram trazidos aqui. A marca dessa legislatura não foi tanto a estrutura. Tanto é que nós tínhamos um certo acanhamento na época em pedir reformas físicas, porque parecia meio imoral você pedir, por exemplo, estrutura de gabinete, você pedir mais assessores, porque havia uma crítica à estrutura do parlamento, à estrutura do poder. Então, nós estávamos vivendo uma crítica muito grande aos salários dos parlamentares. E, embora todo vereador, que não mudou da época para hoje, não vai dizer que não quer um aumento de salário, mas poucos vão ter coragem de externar isso. E quando você falava em aumentar a estrutura da Câmara, sempre aparecia um jornalista, um outro vereador, enfim, uma oposição ou um suplente que estava lá criticando para dizer o seguinte, olha, estão aumentando a mordomia. Às vezes você estava trabalhando em situações muito precárias, mas as pessoas falavam disso, mordomia dos vereadores. E não era uma coisa muito divulgada, não era nem muito capitalizada. Ou seja, um parlamentar que dissesse o meu projeto é melhorar as estruturas de funcionamento da Câmara, ele estava caminhando mais para derrota do que para ser vaiado, do que para ser aplaudido. Porque não era a lógica na época. Eu acho que hoje ainda tem muita crítica a isso, mas na época mais ainda, porque havia toda uma discussão, inclusive, para saber se vereadores deveriam ter salários ou não, se não deveria ser uma coisa sem salário para que você evitasse as disputas, digamos assim, mais patrimonialistas. Bom, isso era ainda, é bom que se diga, uma ressaca do debate da Constituinte. É bom lembrar que essa legislatura foi a legislatura seguinte ao processo de Constituinte. A Constituição foi em 88, depois veio a Lei Orgânica e as Constituições Estaduais. Essa legislatura da qual participei, que iniciou em 93, foi eleito em 92, foi a legislatura que vinha regulamentar a Constituição. Então, tinha toda uma percepção da crítica que tinha sido feita no processo Constituinte, ou seja, de que os poderes não deveriam reivindicar para si uma grande estrutura, mas deveriam dar uma grande estrutura à sociedade. O poder deveria trabalhar com uma estrutura mínima para que a sociedade, ou seja, os civis de saúde, os civis de educação, tivesse a estrutura máxima. Esse era o discurso. Foi se perdendo ao longo do tempo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto